Mesmo verão, nós estamos com 15 graus, 16 graus em Curitiba. Então é sempre bom vir aqui, sentir um pouquinho desse calor. Não só o calor dessa terra, mas esse calor humano que realmente é muito cativante. Agradeço a todos que colaboraram, participaram e tornaram possível a minha vida aqui. Assim como também ao Alexandre que se quantificou. Para me acompanhar aqui nesta noite. Realmente eu sei que é bem complicado por aí, que pegou as partituras por pouco tempo. Mas é um grande talento que seja sempre desenvolvido para um homem que é a obra de Deus. Eu vou tocar a seguir uma obra que chama-se Romances em Palavras, que foi escrita por Bento Muspunga. Bento Muspunga é meu tio-avô. O pastor paranaense, ele escreveu o Mínio do Estado do Paraná. E é uma das mais belas obras que ele escreveu, o Romances sem Palavras. Mínio do Estado 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 Amém. 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 Amém.